5 no ar Máginas! Robô no meio, um botão pra apertar Ele é um robô, agora é só brincar Robô no meio, um botão pra apertar Ele é um robô, agora é só brincar Vamos lá! Sou o robô Sou o robô Com você sempre vou brincar Sou seu grande amigo Robô no meio, um botão pra ferir Carregar, porque a dança do robô vai começar Programado pra andar, pra girar Vem de pressa, programado pra baixar Atenção, vamos contar 1, 2, 3, 4 Robô no meio, um botão pra apertar Ele é um robô, agora é só brincar Robô no meio, um botão pra apertar Ele é um robô, agora é só brincar Vamos lá! Sou o robô Sou o robô Me protege, é tão bom pra mim Sou você, é tão forte assim Com você sempre quero estar Juntos vamos ser amigos pra valer Programado pra andar, pra girar Vem de pressa, programado pra baixar Atenção, vamos contar 1, 2, 3, 4 Robô no meio, um botão pra apertar Ele é um robô, agora é só brincar Robô no meio, um botão pra apertar Ele é um robô, agora é só brincar Vamos lá! Robô no meio, um botão pra apertar Ele é um robô, agora é só brincar Robô no meio, um botão pra apertar Ele é um robô, agora é só brincar Pra valer Muito amigos, sempre vamos ser Oi, eu sou a Jen Oi, eu sou o Sean Oi, eu sou a Carla Oi, eu sou o Curtis Oi, eu sou a Kim E juntos, somos o High Five! Ah, eu adoro a minha vida no campo Tô quase terminando a minha cerca Como está a cerca? Você já terminou? Quase pronta Já fiz os buracos, coloquei a madeira Agora só falta passar o arame na cerca Pronto, cerca? Tenho que trazer os carneiros pra cá E a cerca precisa estar pronta Com certeza Eu prendo as vacas aqui E os carneiros bem aqui Não, eu não vou ter medo de apertar Eu é que não vou me arriscar Todos os porgos ficam no chiqueiro Galinhas tem um galinheiro Se um deles fugir Vou ter que correr E pra apanhá-lo eu vou sofrer Oh, eu vou fazer Eu vou fazer Como eu sou esperto Eu sei fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Uma cerca firme E os bichos prender Ah, tudo bem! Agora eu vou alinhar as estacas Vamos lá Cada um no seu lugar Agora É hora de passar o arame Uma coisa que eu gosto do arame É quando ele tá bem esticadinho Ele faz um som bem legal Assim Parece som de contrapacho Legal Eu prendo as vacas aqui E os carneiros bem aqui Não, eu não vou ter medo de apertar Eu é que não vou me arriscar Todos os porgos Eu ainda tô arrumando o arame, querida É que ele precisa ficar bem esticadinho Ai, é que tem um carneiro novo Um carneirinho Calma, carneirinho Pode entrar É aqui O arame está muito frouxo pra ele Só falta ficar bem esticadinho Calma, carneirinho Calma, calma Espera só um pouquinho Vai demorar um pouquinho Tudo bem? Pronto? Tudo certo, querida Pode colocar ele Eu prendo as vacas aqui E os carneiros bem aqui Não, eu não vou ter medo de apertar Eu é que não vou me arriscar Todos os porgos ficam no chiqueiro Galinhas tem um galinheiro Se um deles fugir Vou ter que correr E pra apanhá-lo eu vou sofrer Eu vou fazer, eu vou fazer Como eu sou esperto Eu sei fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Uma cerca firme E os bichos prender Mas que coisa Bom trabalho, querido Linda cerca Será que ele come na minha mão? Eu não sei Olha que lindinho Branquinho Come Que lindinho Acho que ele vai comer na minha mão Come aqui Junte o feno Já juntei Levante o feno Levantei Prense, prense Pra amarrar Pronto, amarrei Eu estou cuidando do feno Quer brincar comigo? Junte o feno Já juntei Levante o feno Levantei Prense, prense Pra amarrar Pronto, amarrei Vamos cantar de novo Mais depressa Desta vez Junte o feno Já juntei Levante o feno Levantei Prense, prense Pra amarrar Pronto, amarrei Um, dois, três montes de feno Quantos montes você fez? Ai, que legal É que legal É difícil Eu estou passando no túnel Agora é minha vez Agora é minha vez Que legal A lança High five Gostaram do meu trator? Ele não é legal? Eu vou dar a partida O seu motor Ronca Faz fogo e balança Engrenagens vão tirar Pra cima e pra baixo Vão os pistões Correia e polias Girando sem parar Oh, não estou gostando disso Tem alguma coisa errada Com o meu trator Oh não O meu trator está com algum problema Ele parou Deve ter alguma coisa errada Com o motor Vamos ver o que houve Vou ver as engrenagens do motor Essa é a de engrenagem Olha só Ela tem esses dentes em volta Que se encaixam quando se mexem Se os dentes não se encaixarem O motor não funciona direito Vejam só As engrenagens parecem funcionar Devem ser os pistões Os pistões Eles sobem e descem Eles vão para cima E também para baixo Não vejo problema aqui Obrigado que os pistões Estão funcionando Talvez seja a correia As correias vêm sempre Com um par de polias E essas polias Precisam funcionar juntas Sincronizadas Ficam unidas por uma correia Para que uma não corra Mais que a outra Elas trabalham juntas As duas polias Parecem estar funcionando direito A correia está certa Obrigado Kimi Correia Ah tá Obrigado Kimi Polias Oh, desculpa aí Tudo parece estar em ordem Vou tentar dar a partida outra vez Talvez não seja o motor E sim falta de combustível Eu vou encher o tanque Agora o trator está cheio de gasolina Isso resolve o problema Música para os meus ouvidos O seu motor ronca Faz louco e balança E as grenagens vão girar Pra cima e pra baixo Vão os pistões Correia e polias Girando sem parar É? Agora acho que ele está ótimo O seu motor ronca Faz fogo e balança Engrenagens vão girar Pra cima e pra baixo Vão os pistões Correia e polias Girando sem parar Círculo, triângulo, retângulo, círculo, 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 retângulo, quadrado Faz de conta que eu sou um motor Os meus pistões vão pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo E as minhas engrenagens estão rodando e rodando sem parar E as minhas correias e polias estão... Bem, as minhas correias e polias estão... Tá, faz de conta que eu tenho correias e polias Vamos lá! O seu motor ronca Faz fogo e balança Engrenagens vão girar Pra cima e pra baixo Vão os pistões Correias e polias Girando sem parar Hum, eu estou muito devagar E por que será, hein? Hum, eu já sei porquê Acabou a gasolina Hoje está um dia perfeito pra passear Alguém aí falou em passear? Eu disse sim, Tata Você quer dar uma volta de bicicleta comigo? Maravilha! Espera aí, eu volto já, tá? Acho que vai ser divertido levar a tagarela pra dar uma volta Prontinho, Jen! Certo, vou colocar você na bicicleta Ai, estou super contente Está um dia lindo hoje Vamos lá Vou colocar o capacete Agora vou ajustar Nossa, isso é incrível! Vamos lá! Pedala direitinho, Jen! Ai, que legal! Olha só ali, Tata Estou vendo o parque Olha, eu estou vendo uma gangorra Ai, eu balanço também! Com a minha bike Andamos pelo parque Vamos passear Coisas lindas ver Como eu gosto de ver Os patos felizes No lago a nadar Passear é bom a peça Pedalando sem pressa Ah, eu adoro o parque Pra onde vamos agora? Ah, vamos subir aquele morro Preciso pedalar mais forte E mais depressa Estamos quase chegando Lá em cima Ah, estou vendo o mar! Eu estou sentindo a brisa do mar! Agora vamos descer o morro! Ui! As ondas estão grandes hoje, Jen! É, escute o barulho das ondas quebrando Andando em minha bike Só posso estar feliz Pela praia, passeando É tão lindo ver Os amigos curtindo Surfando talvez Passear é bom a peça Pedalando sem pressa Estamos chegando em casa! Nossa, você deve ter pedalado bem depressa, Jen! Já chegamos em casa! Ai, foi muito legal! A gente pode andar de bicicleta de novo logo? Claro, Tata! Então vamos agora? Agora! Agora! Era uma vez Um farol vermelho e branco que se chamava Ruby Ruby vivia na beira do oceano E passava os dias admirando aquela água azulzinha E respirando a brisa fresca do mar Só eu posso ver A beleza daqui Ilumino o mar A luz vem de mim Só eu posso ver A beleza daqui Mas é quando o sol se põe Que o trabalho de Ruby começa É assim O trabalho dela é iluminar a água à noite A sua luz ilumina tudo ao seu redor E assim os barcos podem ver para onde estão indo E ficar longe das pedras Aí vem Franco, o pescador Tudo bem aí, Ruby? Ótima noite pra pescar! Oi, Franco! Continue assim, Ruby Sem a sua luz, o meu barco iria se espatifar nas rochas Não se preocupe Minha luz ficará acesa a noite toda Só eu posso ver A beleza daqui Ilumino o mar A luz vem de mim Só eu posso ver A beleza daqui Ruby gostava muito de dar risada E não havia ninguém melhor para fazê-la rir do que seu amigo Tommy Afoga Ruby! Oh, Ruby! Olha aqui embaixo! Olha que sou eu, Tommy! Tudo bem aí, Tommy? Tommy adorava fazer palhaçadas para Ruby rir Mas ela precisava tomar cuidado Pois se ela risse muito, ficaria tonta Dessa vez, Ruby riu tanto que sua luz escorregou e saiu da posição Olhem! Ela estava começando a ficar tonta Ah, eu estou ficando tonta Ruby! O que houve? Logo, Ruby estava tão tonta que precisou parar Ah, eu preciso parar um pouquinho Mas quando ela parou, sua luz parou de iluminar o mar Ela apontou na direção errada, na direção da terra Ah, essa não! Estou iluminando a terra! Não se preocupe, Ruby! Eu vou procurar ajuda! Tommy nadou o mais rápido que pode Ele sabia que Célia e Gaivota saberiam o que fazer De pressa, logo vai ser hora dos barcos voltarem para casa E eu preciso iluminar as rochas Tá, Ruby, vou o mais rápido que puder Você andou rindo de novo? Aham Fique firme aí, enquanto eu aperto seus parafusos bem firme Por favor, de pressa, Sally Quando a luz fica frouxa, você fica tonta quando gira E se eu fico muito tonta, eu preciso parar e não consigo mais trabalhar Pronto, consertei tudo Oba, eu não me sinto mais tonta! Viva! E na próxima vez, quando eu rir, vou tentar não me mexer mais Tchau! Tchau, obrigada, Sally! A luz da Ruby foi consertada bem a tempo Antes do pescador Franco passar a salvo pelas rochas E aí, Ruby, como foi a sua noite? Eu tive alguns problemas, Franco, mas está tudo ótimo agora Só eu posso ver a beleza daqui Ilumino o mar A luz vem de mim Só eu posso ver a beleza daqui Não podemos parar, ainda temos uma música de robô pra cantar É isso aí! Então, acho que é o fim da nossa história Vamos lá! Robô no meio Um botão pra apertar Ele é um robô, agora é só brincar Robô no meio, um botão pra apertar Ele é um robô, agora é só brincar Vamos lá! Com você sempre vou brincar Sou seu grande amigo Robô no meio Papelias Carrega Porque a dança do robô vai começar Programado pra andar Pra girar Desse pressa Programado pra baixar Atenção, vamos contar Um, dois, três, quatro Robô no meio Um botão pra apertar Ele é um robô, agora é só brincar Robô no meio Um botão pra apertar Ele é um robô, agora é só brincar Vamos lá! Sou robô Sou robô Me protege, é tão bom pra mim Só você Só você é tão forte assim Com você sempre quero estar Juntos vamos ser Amigos pra valer Programado pra andar Pra girar Bem depressa Programado pra baixar Atenção, vamos contar Um, dois, três, quatro Robô no meio Um botão pra apertar Ele é um robô, agora é só brincar Robô no meio Um botão pra apertar Ele é um robô, agora é só brincar Vamos lá! Robô no meio Um botão pra apertar Ele é um robô, agora é só brincar Robô no meio Um botão pra apertar Ele é um robô, agora é só brincar Pra valer Muito amigos Sempre vamos ser Se for no ar Estamos cantando Versão brasileira Fox Mundi Vai, 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 vai Cantando Hai, hai, hai Vai, vai, vai Cantando Hai, hai, hai Hai, hai Vai, vai, vai Cantando Hai, hai, hai Hai, hai São cinco amigos Sim, o ar Está terminando Tchau